E então eu pus aí os oito combates com os meus chars, supostamente, eu não sei se cheguei a meter todos. Mas então agora, depois de ter matado esses três monstros, portanto um combate solo com os oito chars, vocês têm que vir aqui, tinham que falar com o crocodilo, que lá estava, e depois têm que vir aqui na posição menos 83 menos 17, e vimos aqui ao lado. Portanto nós vamos para baixo das profundezas, portanto não vamos poder usar o cram-cram, por exemplo. Mas isso também não é um grande problema. E depois falamos com o sacerdote, clicamos só uma vez, duas, três, e depois não clicamos em nada, porque senão a quest não vai atualizar em todos, temos que fazer isso com os outros chars todos. Portanto eu vou-me preparar para este combate, porque eu não estou... Ok, é um mapa muito corpo a corpo, portanto eu vou-me preparar para este combate, e então até já. Portanto vamos lá para o combate, vai ser um combate bem complicado, vou colocar os crocodilos, vou jogar aqui com o panda, vai ser um combate muito de perto, vai ser difícil evitar os danos. Mas já acredito que dê. Os dois principais batedores aqui. Estou a jogar com os escudos de longe, mas se calhar o ideal seria meter os escudos de bater no corpo a corpo, mas vamos ver. Pode ser que dê certo. Eu tenho um combate bem longo, se calhar vou dividir este episódio em dois. Só preciso de trocar... Vamos por o caso chamo-se em linha de visão, acho que é mais interessante. Tem aqui muitos monstros, não é? Agora bem, este monstro vai jogar primeiro. Portanto temos que fazer o máximo de dano possível neste turno. Se possível matar esta croc com a agulha, que é um monstro bem chato. As outras monstros não são assim tão chatos, mas já está aqui. Esta é a que cura. Pode pôr isto aqui. Bom, vamos fazer um turno só de posicionamento. Vamos pegar aqui. Por este, por ali. Vamos estabilizar. Eu vou para aqui, que é para conseguir receber o plastrão de toda a gente. Portanto, é muito importante, senão podemos começar a levar um bocadinho de dano. Ora bem, seria bom que eu começasse a libertar aqui caminho. Esse é um combate longo, que é um combate de vagas pessoal, portanto, um bocadinho longo. Vamos ficar assim. Vamos tentar vir mais para aqui, porque os monstros vão nascer ali. Eu para já ainda estou na fase de organizar o combate, mas depois vou sair daqui. Vamos chegar aqui, eu aqui recebo o plastrão de toda a gente. Este monstro é extremamente chato, o croco-orgulha. Mas para já não temos muita hipótese. Vamos fazer o plastrão. Vamos dar dano a toda a gente. Vamos fazer o pivô, que assim não piso no glifo. E vou dar shield, não sei. Vamos dar shield ou panda, que provavelmente vai ficar mais para ali. Ok, bora lá. Ambição, não vamos fazer agora. Se não, vamos lá muito dano. Talvez uma sacola já cedo no jogo possa ser interessante. Vamos fazer uma sacola e bater neste. Vai até fazer assim. Ok. Este não podemos bater mais. Quer dizer, poder, podemos, mas... Vamos guardar. Ou seja, nós temos que matar os monstros aqui a 3 turnos, basicamente. Vai ser mais ou menos essa a estratégia. Ok, fraqueza à força. Tentar bater com enganação sem bater a ninguém. Ok, perfeito. E vamos ficar mais ou menos por aqui. Vou dar pé na iota. Esta aqui tem uma IA fugitiva, portanto vai bater... Ah não, veio para cima, ok. Veio para cima. A vantagem é que já vamos poder dar PA a toda a gente. Vamos fazer uma palavra marcante, pode ser útil para depois. Vamos jogar bem na retaguarda. Portanto, porque é que o próximo turno não devemos matar. Porque os monstros vão... Reduzir o dano em 20%. E se matarmos um monstro, todos os outros vão ganhar... Como é que eu vou dizer? Vão ganhar... Deixa-me só jogar o meu turno. Vão ganhar essa redução de danos. Por isso é que é preciso ter cuidado para não... Pás, posso vir aqui no parque de vida. Ya, no parque de vida. Portanto, temos que esperar... Vamos esperar mais dois turnos, basicamente. Até lá, vamos ter que ir batendo em toda a gente. E esta, entretanto, já foi bastante curada. Mas agora os monstros estão com redução de dano. O que eu vou fazer para curar mais para aqui? Vamos vir aqui por aqui. Ok, os glyphs... Isto às vezes bugam. Ah não, foi mesmo a internet. Mas bom, estou a explicar um bocadinho o combate. Não é um combate fácil. Não é mesmo fácil. Isto agora eles já não estão a refletir o dano. Vou tirar alcance de toda a gente aqui. Acho que é o momento de fazer. E vamos dar dano no... No zoom. Acho para aqui com a crack. A crack joga de lanche. Portanto, a estratégia não é matar os monstros agora. Porque se não vai deixar tudo. Vamos dar PA em OP. A próxima vaga. Eu não sei quando é que nasce a próxima vaga. Mas é preciso ter cuidado também. Este já está quase morto. Vamos passar para este. Ok. Também no próximo turno eles vão ganhar resistência, 10% de resistência. Portanto, se eu matar um monstro, todos os outros vão ganhar 10% de resistência. Portanto, também não é um bom turno para matar os monstros. Vamos só enfraquecer. Muito importante só enfraquecer, senão... Seria bom que eu tivesse uma linha de visão por aqui no outro monstro. Aqui assim. Porque senão depois nas vagas seguintes vai ser muito, muito complicado. Portanto, aqui já temos um monstro ali atrás que vou tentar bater nele. Seria bom que aquela ali também saia-se de cena. Os curandeiros não vão conseguir curar toda a gente. Portanto... Eles curam em zona. É preciso... É preciso ter cuidado mesmo. Portanto, é tarefa de ENI agora. De bater mais uma vez os monstros que já foram curados. Vamos, por exemplo, fazer assim. Vamos dar potência no ECA. E no N. Vamos dar no ECA também. Ok? Mas o combate não é muito difícil. É mesmo ter cuidado com os estados que eles têm na cabeça. Para mim acho que é o mais importante deste combate é esse. É isso. Este vamos já empurrá-lo para ali. Vou fazer um tumulto aqui. Um tipo de pressão aqui sem matar. Ok? Perfeito. Pressão aqui sem matar. Próximo turno. Ainda não podemos matar porque eles estão com um bónus de 10% de resist. Portanto, só no próximo turno é que vamos conseguir começar a matar. Vou meter este tipo aqui. Portanto, agora vou tentar fazer com que os monstros fiquem mais ou menos perto. Para que no próximo turno seja só preciso matar. Vou pegar este por exemplo e pô-lo aqui. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Seria bom que aqueles ali viessem para cima. Muitas vezes para já não estão fazendo muito trabalho. Portanto, também não são monstros assim muito chatos. Eu acho que tenho uma linha de visão aqui. Vou tentar preparar uma positiva. Vou fazer assim. E assim. E assim. Ok. Finalmente eles vieram para cima. Ui, é preciso ter cuidado para... Ui, este quase que matou o monstro. É preciso ter cuidado também com isso. Ok, já mais ninguém vai jogar. Podemos ir neste. Que está aqui. Preciso ter cuidado para não matar o monstro. Acho que vou fazer... Fazer uma coisa do género. Vamos dar potência. Aqui. Assim. Toda a gente tem linha de visão para bater nos monstros. Isto tem que ser um combate mesmo muito bem organizado pessoal. Se não. Vamos tentar focar neste. O que vou fazer é preencher. E passar para o modo plastrampo no próximo turno. Vamos ter que... Fazer aqui para ninguém ganhar o dano. Vamos fazer assim. Também estamos a jogar com o Doves Vigilantes. Que é uma coisa que eu esqueci de falar. Mas estamos a jogar com o Vigilantes. O Vigilantes permite-nos ter cura quase todos os turnos. Este aqui está com muita vida. O que vou fazer é assim. Que assim não piso no Doves Vigilantes. Posso mesmo fazer assim. Ok. E vamos dar um hit neste. E vamos bloquear este. Assim ele não sai da linha. No próximo turno vamos ter que matar o máximo de monstros possíveis. O que é que vai acontecer? Os monstros vão ganhar... Vamos ver. Vamos ver. Vão ganhar 2 PMs. Em contrapartida. Para sempre. Todos os monstros que estiverem vivos nesse momento vão ganhar 2 PMs. Portanto. Vamos neste. Que é o que está mais perto. Assim. Ok. Vou fazer isto assim. Que assim consigo sair do caminho. E pôr aqui. Não sei como é que vou conseguir dar pela estranha de toda a gente. Ok. Este já curou outra vez. Vou ter que enfraquecer novamente os monstros. Vou aproveitar para fazer assim. Ninguém vai morrer. Não. O panda está incurável. Só agora que eu percebi isso. Este está fulvite. Este está. Seria bom fazer... Eu vou ter que vir aqui obrigatoriamente. Assim. E assim. Não sei se há mais um curandeiro que joga. Ainda há mais um curandeiro. Ainda há mais um curandeiro que vai curar em área. Ok. Eu só tenho que enfraquecer um bocadinho com a Iope. Não há de ser nenhum problema. Vamos fazer... Poder. Vamos fazer... Assim. Seria bom matar este também. Vamos ver se é possível. Vai estar fulvite. Vai estar fulvite. Vai estar fulvite. Vai estar fulvite. Está dormindo. Um golpe neste. Vamos tentar fazer uma zona plastrão. Se bem que vai ser um bocadinho difícil. E este está preso. Portanto, vou deixar ficar aqui. Pontos. Agora é o turno em que eu tenho que matar o máximo de monstros possível. Vamos começar por matar os monstros que estão relativamente perto. Ou melhor que jogam perto na timeline. Portanto este. Os monstros vão ganhar todos PM. Mas já era previsto. Seguir este. Ele ganha outra vez PM. Mas eu prefiro que eles ganhem PM. Do que... Do que ganhar outro stat. Eu vou ter que andar porque... Para receber o plastrão do Zul. Neste turno tem que matar o máximo de monstros possível. Ui. Caraca. Este bateu para caraças. Bateu para caraças. Vamos já matar este. Aquele ali também. Pode morrer. Crítico. Ok. Obrigado. Vamos tentar empurrar um bocadinho mais. E fazer tipo de uma explosiva em área. Ok. Um plastrão. Aqui. Apanho todos menos o ECA. Já não é mau. Quer dizer. Também consigo puxar o ECA. Se eu fizer assim. Ali do plastrão. Ok. Vamos fazer isso. Vamos botar este. Neste. Assim. E assim. Assim temos o plastrão. Vou dar escudo aqui. Assim é que é jogar direito. Isto é que é a forma certa de passar este bombarde pessoal. Portanto. Tentei fazer mais ou menos isto. O Eno. Pode até. O Eno está com muitos PA's. Vamos fazer assim. Provavelmente este morre. Diretamente. Os monstros voltam em APM. Mas o PM não é um problema. Porque os monstros já estão a vir para cima então. Vamos matar o curandeiro. Que o curandeiro é importante que morra. Toda a gente tem o shield. Está tudo. Mesmo. Muito bem. O combate. Seria bom que este mudesse. Antes. Próximo turno. Não vamos poder matar ninguém. Porque há um bónus de. De refletir o dano. E portanto. Qualquer monstro que eu mate. Nesse turno. Os que estiverem vivos. Vão ganhar o bónus de. De refletir o dano. Por isso é que não podemos matar. O monstro está com 18 PMs. Interessa muito. Uma coisa já morreu. Não. Ainda está livre. Estamos todos com bom HP. Seria bom. Com o coelho. Seria bom. Curar a maiope. A maiope não está assim tão bem de vida. Vamos poder fazer aqui uma zona. Divina. Que vai ser interessante. Ok. Próximo turno. Não podemos matar ninguém. Eu vou mudar shield. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Supostamente. Vai nascer uma vaga nova. Então. Ele está com 4 PMs. Se calhar vou pôr o panda perto. Porque o panda tem mais. Tem mais resistência. Vamos pôr esta aqui. Vamos tirar. Aqui. Vamos tirar. Vou-lhe só tirar uma res. Não é preciso tirar muita. Ah. Não estou a jogar com vulnerabilidade. Ah. Pequeno fail. Não nos rouba a vida. Lembrando que o monstro se está a refletir dano neste turno. Até preciso ter cuidado. Portanto. Ah. Temos uma punitiva. É sim. Eu estou com um shield. Portanto. Posso me dar ao luxo de. De bater. Mas não. Não seria bom bater muito. Só bater 2 golpes por cada char. Ah. E. Estamos bem. Senão o shield vai depressa. Vamos tentar. Vamos ficar assim. Neste momento. Vamos ficar em linha. Que assim recebemos sempre de ovos vigilantes. E este monstro. Não posso matá-lo. Portanto. Vou só. Ok. Assim leve muito tempo. Ok. Menos 400 de shield. Vou mudar. PA. Aliás. PA seria mais útil para o ECA. Se calhar. E vamos ficar assim. Só a curar. A IOP. A IOP. Por cima. Um bocadinho de cura. Assim a IOP. Vai começar a ser. Bem curada. Vamos dar shield em toda a gente. Sobretudo no Panda. O Plasterão ainda não é para já. Vamos só fazer aqui um bocadinho de golpe. Próximo turno. Podemos matar. Próximo turno. Eles ganham. Ou 2 PAs. Ou 500 PB. Ou danos finais. É preciso também ter cuidado com os danos finais. Sobretudo. É interessante o shield. Ou os 2 PAs. O outro. De aumentar os danos. Já é perigoso. Eu não estou a ver a minha pré visualização de dano. Ok. Não estou a ver. Vou fazer a medição. Porque assim. Mesmo que o monstro morra. Mesmo que o monstro morra. Não há. Não há boost da cupidez para os outros monstros. Ok. Estamos sem PA neste turno. Portanto. Estamos bem no combate. Honestamente estamos muito bem organizados. É isso que importa. Vou voltar a fazer o trevo e a roda da fortuna. Estou a jogar sem DOFs Everno. Para não matar os monstros nos turnos em que não deve. Porque as vezes um veneno do Everno pode matar os monstros. Isso é muito perigoso. Portanto. Estamos fluvid. Portanto. Só fazer isto. Pode ser que venha crítico. Portanto. Não dei. Fui acumulando crítico. Também não é mau. Vou. Quem é que costuma fazer mais dano aqui. É o Eka e o Eno. Provavelmente. Portanto. Vamos dar. Assim. Só enfraquecer mais um bocadinho. Sem matar. Não estava a aparecer a pré-visualização. Agora já está. Vamos fazer uma parícia. Seria bom aliás. Vou aproveitar para carregar uma cauldron. Justamente. Mais outra. Assim. Turno seguinte. Já posso matar. Porque já está com o bónus. De PA. Portanto. Vamos matar o monstro. Portanto. Até é bom que o Panda tenha. Matado este. E. Matamos os monstros. Matamos os monstros. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Supostamente. Temos que atacar outra vez. Supostamente. Temos que atacar outra vez. Pessoal. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Mas acho que é isso. Portanto. Até já. Então. Pessoal. Eu não sei o que é que aconteceu. Mas afinal. O combate que eu estava a fazer. Não era o combate da Quest. Não me perguntem. O que é que aconteceu. Portanto. Estamos aqui a fazer o combate outra vez. Só que agora é um combate mesmo por vagas. No turno 5. Já vai aparecer a nova vaga. Eu desta vez não consegui fazer o clean todo. Portanto. Sobrou um monstro. Mas bom. E há uma coisa que eu também fiz mal. Matei um monstro quando havia o bónus de 80% de redução de dano. Mas o único que ficou com isso foi este. Foi o ataque sanguinário. Portanto. Menos mal. Bom. Eu não posso fazer muita coisa. A única coisa que posso fazer. É de facto. Bater nesta aqui um bocadito. Agora estamos na fase de refletir os danos. Portanto. Se calhar vou pôr um lasta. Ou uma coisa do género. Para eles não chatearem muito. Porque são mesmo muitos monstros. Portanto. O próximo que podemos matar. Não é no próximo. Exato. Não é no próximo. É no outro. Portanto. No outro. Vamos tentar fazer o máximo de dano possível. Os monstros também têm menos vida. Por causa do. 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 Do bónus. Da. Das dimensões. Não é que não é uma dimensão. Têm menos vida. Vamos fazer aqui. Um ataquezinho. E está. Pode ser o refletir o dano. Mas não é muito grave. Portanto. Muito confuso aqui. Mas fazer um turno. Em que vou aproveitar para dar bustos. Vamos tentar enfraquecer aquele. Porque aquele já dá para bater. Este não me consegue bater. Este também não. Embora seria interessante. Vou empurrá-lo um bocadinho. Vou empurrá-lo só um bocadinho. Assim. Ele vai lá para trás. Já mataram o meu lasta. O Zubal não tem plastrón para dar. Mas vai dar o shield. Eu vou dar o shield. Não é que é o único que não recebe o plastrón. Podemos bater. Já fiz para isso. Já. Podemos bater um bocadinho neste. Vou perder um bocadinho de vida. E tirar o alcance. Não temos aquele mais chato. Não temos o monstro mais chato neste. Neste grupo de monstros. Portanto. Estamos relativamente bem. Mas fazer a ambição. Porque eu tenho a certeza que. Os monstros não vão poder. Usufruir muito desta ambição. Vamos bater. Vamos bater. Vamos ver. Ah. Interessante que. Pera aí. Ah. O ciclo não é igual para todos os monstros. Ah. Então eu tenho que matar este monstro. Daqui a. Dois turnos. Portanto. No turno sete. Não. No turno seis. Ele vai ganhar redução de dano. No turno sete. Ele vai ganhar. 10% de resistência. No turno oito. Temos que matar todos os monstros que nasceram agora. No turno oito. Este aqui não pode morrer agora. Ok. Ninguém vai jogar a seguir. Portanto. Estamos bem nisso. Portanto. A única coisa que eu tenho que fazer com o ec. É garantir que estes monstros ficam um bocadinho longe. E batendo um bocadito. Eu vou fazer trevo. Já podia ter feito isto antes. Deixa eu bater um bocado. Ai. Perfeito. Ui. Este andou feito maluco. Ah. Ok. A croculha. Não consegue propriamente fazer muita coisa. No próximo turno já vou conseguir dar PA. Portanto. Preciso ter cuidado para não bater demasiado nos monstros. Porque há aqui monstros que. Que se batem uns nos outros. Portanto. Não seria bom que ele conseguisse. Matar isto. Vou dar. Defino dar no Heliotrope. Porque a maior parte dos monstros aqui tem fraqueza a agir. Os que nasceram agora. Portanto. É bom explorar. A aguda perna. Não é? Com a Iope. Seria bom. Bater ali. Tem ali uma zona. Aliás. Tem ali uma zona composta por estes. Vou tentar tirar este do caminho. Que é para não fazer dano nele. Só bater um bocadinho neste. E. Um bocadinho neste. Aliás. Eu não devia ter batido. Ah ok. Ele curou. Portanto. Até foi bom. Ele curou. Ok. Vai curar outra vez. Portanto. Está-se bem. Aquele monstro ali ficou preso. Portanto. Neste turno. Eu já posso matar. Este aqui. Que é o que está. Acho que é este aqui. Certo. Deixa-me só ver os buffos. É. É aquele que está com os buffos todos. Portanto. Fazer o seguinte. Fazer assim. Fazer assim. Fazer um frasco em toda a gente. Ninguém vai morrer. Fazer um frasco. Ora bem. Com a explosiva da CRA. Podemos explorar aqui muita coisa. Acho que é isso que vamos fazer. A questão é que se eu matar. Os monstros vão ganhar PA. Vou tentar recuar quem. Aquela ali pode me apanhar. Eu preciso de cuidado. Fazer só. É um bocadinho complicado isto. Vamos fazer assim. Porque eu não posso bater muito. Porque eu tenho certeza que estes monstros. Vão matar os seus próprios monstros. Não sei se deu para perceber. Mas. Portanto. Eu tenho que bater um bocadinho em toda a gente. E depois daqui a dois turnos. Portanto no turno 8. Vou ter que fazer a limpeza geral. E matar toda a gente. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Não matou. Não matou. Mas podia ter matado. É preciso ter cuidado. Se. Será que eu consigo dar shield no monstro. Porque eu tenho medo. Eu acho que vou fazer caixa de pandora com o meu. Com o meu ano. Porque eu realmente estou com um bocadinho de medo que eles matem aquele monstro ali. Eu vou ficar aqui. Porque acho que ele me consegue apanhar. Ok. Boa. Vou tentar fazer uma caixa de pandora no monstro. Ok. Vou ficar aqui porque se não. É que é preciso ter cuidado. Não posso bater muito. Se não. Tem que me matar nos todos certos. Vamos fazer assim. Ficar aqui para não pisar no glifo. Então. Ok. Este aqui vai fazer um bom dano. Faz 400 de dano. Ainda é preciso ter cuidado. Vamos empurrar este um bocado. Vamos empurrar este um bocado. Este aqui já está com dano suficiente. Vamos só fazer aqui um fortuna. Portanto. É preciso gerir muito bem este combate. Eu aqui não pus a vaga 1. O inicio da vaga 1. Mas foi exatamente. Quase exatamente igual ao combate que eu estava a fazer há pouco. Portanto. Vamos voltar a dar. Eu até era menino. Para só dar PA no próximo turno. Porque no próximo turno eles ainda vão ganhar a resistência. É. Acho que vamos fazer isso. Vamos só bater um bocadinho. Este está fluido. Se eu andar 1 consigo dar aqui uma flamesha. E vamos distribuir um bocadinho de uso. Tem toda a gente. Olha a trope também. Olha a luz igual também. Vamos dar PA no panda. Prontos. Para já. Estamos bem. Este. O ideal seria pôr lá em cima. Porque assim não chateava ninguém. O panda vai tratar dele. Posso até fazer uma divina. Acho que. Pode parecer o melhor. Eu vou tentar sair um bocadinho daqui. Aqui assim. Ok. Curou em zona. É bom que ele cure um bocadinho. Os monstros todos. Vamos ver o que é que eu posso fazer com este monstro. Assim. Se o coelho morrer também. Não é muito grave. Vamos escolher aqui. Vou bater neste. Ou então tenho ali uma zona de dois monstros. Mas bem que agora é o turno do plastrão. Portanto é preciso ter cuidado. Vamos ficar. Vamos ficar tipo. A Kray ainda joga. Vou ter que ficar aqui mesmo. Vou bloquear um bocadinho o meu lema. Mas faz parte. Ok. Os monstros não batem assim. Tanto. 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 Mas. Este vou fazer uma liberação. Tem que tancar mais um turno. O problema é mesmo a parte do tanking que é mais complicada. Se eu matar agora um monstro. Eles vão ganhar todos. 10% de res. Todos os monstros. É que é mesmo todos os monstros. Aproveito para fazer explosivo. Estou a ver um bocadinho o HP deles todos. Ninguém vai morrer. Ninguém está perto de morrer. Não. Ninguém está perto de morrer. O único que está perto de morrer seria este aqui. Mas eu acho que. Acho que não vai acontecer nada. Ui. Espero que este. Ok. Ficou ali. Boa. Ok. Já não é tão bom. Este aqui pode levar um bocadinho de dano. Vou ajudar um bocadinho o eletrópico. O Zuron. Sim. É preciso ter cuidado que eu não quero bater muito. O que é que é o problema aqui. É que não se pode bater muito. Vou fazer mais uma. Assim. E assim. 482. Viu-me com aquele quase que morreu. Aquele não vai matar. Ah. Se aquele bater nele pode morrer. Mas eu acho que os monstros não são burros ao ponto de fazer isso. Digo eu. Vamos já ver se eles são burros ou não. Mas eu acho que não. Vamos fazer uma Flamish em alguém. Esta aqui por exemplo. E no próximo turno é matar todos os monstros possíveis. Todos os monstros possíveis. A próxima vaga é só daqui a dois turnos. Portanto ainda temos muito tempo. Ele foi no coelho. Se matar o coelho é na boa. É na boa. Agora é que vi. O ano está quase a morrer. Agora é que vi que o ano estava quase a morrer. Vamos ter cuidado com isto. O ano. Não está assim muito bem em termos de vida. Portanto vou tentar fazer isto para me curar. Desculpa um bocadinho de cura. 250 já não é muito mal. Está a ficar por aqui. E próximo turno temos que matar estes dois. Porque senão. Vou ter que ficar aqui com a sacola. Não tenho hipótese. A sacola também vai morrer. Acho que. Ok. Os monstros que ajudaram um bocadinho no dano. Quem é que joga a seguir? Este. 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 Vamos tentar empurrar o croculha. Que o croculha é bem chato. Vamos lá para trás. Tu. E este vou tentar fazer um bocadinho de dano depois. Sem matar. Ok. É que me mata. Ainda bem. Dá PM. Este é um combate complicado pessoal. Não é assim um combate muito. Muito fácil. Não. Vamos ter que curar o ano. Acho que é obrigatório. Posso bater até um bocadito. Que assim. O ano fica feliz da vida. Ah. Não dei os PAs. Em contrapartida. Isso foi um erro. Não dei os PAs. Acho que é preferível curar o ano. Do que dar os PAs. Sinceramente. A sacola. Tancou um bocadito. Estes. Estão todos full beat. O ataque. Ainda vai curar. Portanto. Eu posso bater que ele. Vai curar ainda. 473. Não faz. E bater. Era bem. Não consigo ver onde é que estou. Até vou encostar mais aqui ao canto. Estamos mais safe. Ok. Próximo turno. Podemos matar. Quem quer que seja. Portanto. Vamos. Mas é matar toda a gente. Portanto. Esta é o turno em que eles ganham o PMSU. E esta cura. Um bocadinho má para nós. Vamos. Vamos tentar. Jogar com isto. Este já está. Este seria bom que morresse. Apenas. Mesmo. Não sei quantos. Se eu ficar aqui. Chatei-me um bocadinho. Ao. Aqui. Boa. Quem joga a seguir. É aquele crocodilo. Vamos tentar. Fazer de forma. Que toda a gente morra. E este. Joga daqui a nada. Ontos. E o crocodilo também. O eleutrope tem que matar aquele crocodilo. Posso até fazer. Uma brimada. Que assim. Mato dois ao mesmo tempo. Este morre também. Ok. Morreu tudo. O que é que é melhor. Fazer pivô. Acho que é melhor que fazer pivô. Portanto. E duas apatias. Talvez. Ou. Como é que este tem fraqueza. Portanto. Vamos explorar as fraquezas. A vaga. A vaga. Ainda vai demorar. Para. Eu vou ficar aqui. Para já. Acho que é melhor. Porque assim. Não bloquei ninguém. Este. Supostamente. Morre. Só golpe. GG. Este. Morre. E é o clean. Cuidado. Para não matar este. Ah. Ainda por cima. Deixei o crocogulho. Para o fim. Não foi assim. Tão. Bem jogado. A minha parte. Vamos tentar. De tanta forma. Vou fazer aqui um bocadinho de cura. Estamos todos fulvidos. Por incrível que parece. O único que levou o dano foi mesmo o N. E o N leva dano. Porque não tem o Dove Smurfing. Vamos chegar por aqui. Sacola vamos tirá-la. E pô-la bem mais. Aliás. Vou ficar aqui para receber o lift de cura. O ecaflip. Está bem aqui. Justamente. Se eu matar agora. O problema. É que. Os monstros todos vão nascer. E eu tinha que esperar. Um turno. Também não era mal. Matar agora. Deve-se passar. Porque eu só tinha que tancar um turno. E no turno seguinte já podia matar. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Ok. Nasceram os monstros todos já. Vamos dar. Boost aqui. E aqui. Assim os monstros já vão jogar. Eu já posso bater neles. E esta já é a última vaga. Portanto. Não estamos assim tão mal. Vou fazer uma divina antes. Podia também ter feito o poder. Ah não. Porque isto o ciclo começa toda outra vez. Eu estou-me sempre a esquecer que o ciclo começa outra vez. Portanto. Eu agora tenho que tancar mais três turnos. Mais três turnos. Portanto. Vamos pôr este um bocadinho para ali. Não há crocobulha. Há uma. Há uma. Aliás. Há duas. Crocobulha. Duas crocobulhas. O zubol. Onde é que pode ir? Não posso tapar ali a linha do zubol. A sacola ainda tanca um bocadinho. Só empurrar aqui. Um bocadinho isto. O mapa também é muito fechado. Portanto. Os monstros acabam por se bloquear uns aos outros. Uma punitiva. a bater duas vezes. Que assim acaba por ser interessante. Ok. Isto não é mau. Vamos tentar jogar o safe. O mais safe possível. Portanto. Este vai para aqui. Este vai para aqui. dá potência no M, que é o que bate melhor de longe, assim, a sacola ainda está viva, tem 10 pontos de vida, aquele ali não me apanha, plasterão daqui a 2 turnos, portanto vamos tentar jogar bem safe, a sacola já morreu, posso fazer um ataque com PA, assim, assim e assim, ok, ele passou o turno, simplesmente, estás à vontade, vamos tentar bater um bocadinho em toda a gente, portanto este é o turno em que eles estão com nada, é o turno em que reflete o dano, não seria bom, vou tratar de passar o turno, ok, 862 pontos de vida está bom, a croculha não fez nada, isso é bom para nós, vou-me bufar depois, que assim não bate assim tanto no monstro, e agora sim, vamos dar boost, vamos bater duas 100 garras aqui, vou ficar por aqui, agora vem o croculha, que é o monstro chato do jogo, portanto, vamos dar boost, já tinha dado boost no M, portanto, vamos dar boost aqui, aqui, e aqui, vamos fazer um arco, vou fazer um arco aqui, acho que aquele feitiço que empurra aqui, e uma parícia, estamos a chegar ao fim, este é um combate complicadito, é longo, sobretudo, estamos aqui a perder muito tempo, mas eu acho que vamos conseguir ganhar isto, já só falta uma vaga, agora bem, se eu bater ali, se eu bater ali, estamos bem, este está quase a morrer, é preciso ter cuidado, e é preciso ter cuidado, nem vou usar a sentença, porque pode ser perigoso, vamos fazer outra vez a parícia, ok, tenho que esperar mais dois turnos para este, deixa-me ver, está com o buff dos danos sofridos, o próximo turno é o buff da resistência, agora sou para empurrar duas células, isso também é uma coisa que eu já não me lembrava, é muito interessante, este não faz nada, lindo menino, aquele ali está fulvido, vamos tentar pô-lo bem longe, vamos fazer duas chamas, duas chamas, e este também posso empurrar uma vez, este tem três de alcance, já agora, para quem quiser saber um bocadinho mais sobre os monstros, eu conheço muito pouco, mas o pouco conheço, está bem, vou ter que pisar, obrigatoriamente, um bocadinho chato, vou-me curar no final do turno, melhor, mas este tem três de alcance, este aqui bate maioritariamente no corpo a corpo, este é tipo nove de alcance, por aí, ou oito, e o ataque também cura em zona, com bastante alcance, para aí oito de alcance também, e também tem um feitiço de longa distância, vamos fazer o plastrão, vamos fazer o plastrão, o panda precisa menos do plastrão do que a crá, diria, vamos fazer assim, está quase, aquele ali no apanho, posso fazer uma apatia, mesmo assim, a apatia pode ser perigosa, vamos fazer um shield no eca, e um shield na crá, ok, é, porque este aqui vai bater, viram-me que ele bate ali um bocadinho, é preciso ter cuidado, 1.800, 2.600, portanto vamos tentar, ainda não é no próximo turno que vamos ter que matar, 820, não vamos enfraquecer mais, 860, puxado até um bocadinho por aqui, e vamos chegar aqui, portanto, para já o combate está muito bem controlado, pessoal, muito, muito bem controlado, já vi vídeos de pessoas a fazerem esta luta e jogaram mesmo, tipo, os mãos estavam todos aqui, eles estavam todos aqui, era uma confusão, e aqui fica muito, muito, muito mais tranquilo, da forma como eu estou a fazer, portanto, se quiserem repetir, para ver, não consigo ver a pré-visualização dos danos, o que me enriquece para ter ansias, ok, não dá para ver, agora é, vou tentar bloquear ali o caminho, que assim ninguém consegue passar, este, ao ataque, tem uma IA fugitiva, ou seja, quando bate, depois foge, a mesma coisa para a croco-orgulha, portanto, se para já a croco-orgulha tem sido bem bloqueada ali, eu já posso voltar a pôr o meu coelho, sempre bom, vou tentar dar a potência no ECA e no ENO, outra vez, vamos nos dar PM aqui no Zubal, não estou a jogar com os bons feitiços, mas também não é preciso, ok, está, está aqui um monstro que já está num ciclo avançado, que eu não sei qual é, supostamente este, 10% de resíduos, ok, no próximo turno, supostamente, eu já posso matar aquele monstro, vamos ver agora, porque foi a ENO que matou, não, foi este, este aqui, é que no próximo turno, provavelmente, já pode comer, bom, eu já podia matar este, porque os monstros ganhavam apenas 10% de resíduos, não é uma coisa assim, tão chata quanto isso, ter 10% de resíduos, vou fazer aqui duas espadas, parece-me mais interessante, vou bloquear aqui o caminho, ok, 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 deixa-me ver, eles agora estão num estado, 10% de resíduos e estes, 10% de resíduos também, portanto, no turno da ENO, provavelmente, já vão mudar de, de ciclo, não sei como é que se chama isto, mas, mudar de ciclo, pera, não nos bateu muito, porque eu tenho muito medo de, pera, não tenho nem a visão dele, aqui sim, ok, este conseguiu-me apanhar, não faz mal, vou empurrá-lo outra vez, ou então, é assim, este no próximo turno, já é suposto morrer, portanto, faz assim, desculpa lá coelho, 2200, vou fazer uma flecha de roubo, assim, este não me apanha, ok, perfeito, e este é bem chato, pôs-se aqui, está bem, aquele não tem problema, o outro, também está muito longe para apanhar este, portanto, já posso começar a bater, e, vou fazer uma brimada aqui, neste, assim, não saia do, do glifo, aquele ainda não está, eu já posso começar a enfraquecer todos os monstros, vamos tentar enfraquecer este, este já está quase morto, aquela ali era quase com 5, está com 400, ok, precisa ter cuidado, porque eu estou a fazer muito dano, este morre, vamos fazer um dano aqui, vamos fazer a missão, porque o próximo turno é o turno de matar toda a gente, espera, eu posso fazer, vamos jogar assim, vamos jogar assim, e jogar assim, ok, aqui vem a, a mais chata de todas, seria bom, achando que eu não consigo ver, não, ainda está no turno da resistência, eu não consigo ver os danos que estou a fazer, no recop, porque, quer dizer, não é no recop, não, no feitiço, bom, agora vamos fazer assim, o PM aqui, ok, mais uma, com outro glifo, este, a partir do último glifo, ok, o turno de PM, já podemos começar a matar tudo, supostamente, não é, o turno de PM, é, o turno de PM, portanto, é o turno de PM, vou fazer duas flamixas, que é o equivalente a fazer, ok, o ideal seria matar aquele a seguir, a Yop já vai conseguir matar, portanto, não vou preocupar muito, mais um, o panda pode matar aquele, e este tem uma boa zona, ou eu posso matar aqueles dois, ou aqueles dois, ou então, ah, não tenho um sopro, não tenho um sopro, fazer um poder, vamos começar por matar este, obrigatoriamente, vamos fazer assim, o combate já está a chegar ao fim, já não é preciso ficar nos posicionamentos, que estávamos há pouco, e este, a partida morre, e este, quem é que joga a seguir? é aquele ali, sim, sim, isto é um combate, extremamente controlado, ninguém ficou perto de morrer, nem nada do género, temos uma, ah não, não temos a punitiva, vamos fazer umas, esta assim, sim, este já está, o heliotrope, vai matar este, e este, e o combate está feito, boa, toda a gente fez o raio do combate, eu não percebo porque é que na primeira vez, ou seja, o que vocês devem fazer é clicar no sacerdote, e não clicar no NPC, ok, portanto fica isso registado, que eu cliquei nos NPCs primeiro, a pensar que tipo era a mesma coisa, mas não era, não validou o combate, e eu fiz um combate à toa, mas agora sim, temos o combate de vagas feito, 41 minutos, raio de parte ao combate, isto vai ser para um só episódio, só para mostrar como é que se faz o combate, e então agora vocês devem falar outra vez com o sacerdote, virar-se para Krokaolaj, mas não é, portanto falamos com o Krokaolak, e agora é escoltar o Krokaolak, Kroolak, até o sacerdote de Ischilenia, que está lá em cima, portanto até já, e portanto agora falamos com a sacerdote, olhar para Krokaolak, e missão atualizada, temos que ouvir a conversa, portanto supostamente falamos com este, voltar-se para o sacerdote, olhar para Krokaolak, virar os olhos, e falar com a sacerdotisa, sacerdote Ischilenia, e agora, missão concluída, mergulha um banho de sangue, e vai começar a missão nova, portanto esta missão foi dividida em duas partes, a primeira parte com o combate solo, e a segunda parte com este combate de vagas, é importante falar neste combate de vagas, porque assim deu para perceber aquilo que vocês tinham que fazer, porque os monstros têm diferentes estados, e é importante saber quando é que vocês têm que matar os monstros, e portanto é isso pessoal, espero que te curtir este vídeo, e então até ao próximo, falho!